Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e neste programa eu tenho um convidado muito especial que é o prefeito da cidade de José Bonifácio, o senhor Dilmo Rezende, que além de prefeito de Bonifácio também assumiu a presidência da AMA aqui da nossa região que é a Associação dos Municípios da Araraquarense. Bom dia, prefeito, tudo bem? Seja bem-vindo ao SBT, ao Pó de Doutor. Bom dia, doutor. Expressar a nossa alegria e agradecer o convite por estar aqui. Muito bom, muito bom poder estar esclarecendo a quantas anda a administração pública, uma vez que nós representamos aí a população. Prefeito, e José Bonifácio é o seu primeiro mandato lá como prefeito? Exato, é o primeiro mandato como prefeito. Já tive como vereador, como vice-prefeito e hoje nós estamos servindo o povo como prefeito. E qual seria, assim, uma avaliação rápida do seu governo? O que mais se destaca lá na sua gestão em José Bonifácio? Que ponto o senhor destacaria e quais as metas ainda para a cidade? Doutor, a vida, Deus, tem me surpreendido muito. Eu vivo um dos grandes momentos da minha vida, em todos os aspectos. Nós conseguimos, através de recursos estaduais, municipais, transformar a cidade de Bonifácio hoje. Nós temos dezenas de obras e obras nos quatro cantos da cidade. Nós conseguimos fazer com que Bonifácio tenha a sua característica de sede de uma micro região. Hoje, Bonifácio é subsede da região metropolitana de São José do Rio Preto. Hoje, nós sediamos essa subsede. Depois de Rio Preto, Bonifácio é a maior, com a maior quantidade de pessoas e cidades. Nós conseguimos assumir a presidência da AMA. E Bonifácio vem alavancando na economia. Nós não tivemos perdas com a pandemia, muito pelo contrário, aumentaram o número de empresas, porque nós fizemos um trabalho desde o início de construção, de preparação, de organização. E tanto é que nós nos destacamos na região de Rio Preto, sendo o segundo ou terceiro município com maior exportação. e Bonifácio passa por essa transformação. E quando você vai à rua, quando você encontra as pessoas, que eu acredito que esse é o melhor termômetro para o político... O termômetro é o povo, não é? E aí vem a Brás. Esses dias, doutor, eu fui no supermercado comprar um feijão. É dois quilos de feijão. Eu gosto muito de feijão. Fui comprar feijão. Eu fiquei quatro horas no mercado para comprar um saquinho de feijão. E vinha o povo conversando. E o carinho com que vêm, com que falam, com que expressam, sabe? Até aquelas pessoas que às vezes não nos conheciam, falam eu queria te conhecer, queria dar um abraço. Então você percebe que o resultado de uma luta, de um trabalho, ele também tem as suas consequências. E uma, como eu disse, esse grande momento que eu vivo é esse feedback que a gente tem da própria população. são as obras, cumprir o papel de prestação de serviço como o município precisa de fato. Falando em obra, prefeito, a duplicação da BR-153, que liga São José do Rio Preto a José Bonifácio, ali, inclusive, se tornam duas rodovias do pedágio. Aí continua a BR e a Cixatobriand passando à direita do município. Está sendo importante para esse desenvolvimento, para essa duplicação? Até que ponto a duplicação colabora com esse desenvolvimento? Colabora muito. É uma luta antiga de todos os bonifacianos, a duplicação... Espera aí, isso a gente não sabia. Quem nasce em Bonifácio, o que é? Bonifaciano. Bonifaciano. Eu acho que pouca gente sabia disso, prefeito. Bonifaciano, está certo. É uma luta antiga, porque nós somos muito dependentes da cidade de São José do Rio Preto. Para você ter uma noção, doutor, todos os dias nós transportamos gratuitamente mais de mil alunos para São José do Rio Preto, para as universidades, para os cursos. As nossas ambulâncias, a referência nossa... É o hospital de base. É o hospital de base, é aqui em Rio Preto. E esse transporte se dá pela BR, né? Pela BR. E quer dizer, então, o fato dessa BR estar sendo duplicada, isso traz segurança à população de José Bonifácio, que é quem mais trafega, vamos dizer assim, porque é a cidade mais próxima. Com certeza, com certeza. E Bonifácio fica no entroncamento de duas grandes rodovias, né? E nós, como um município gigante em extensão territorial, com um agro forte, uma indústria forte, um comércio forte, precisa também dessa rodovia para escoar os produtos. E aí, o doutor, o prefeito dizia sobre exportação, Bonifácio é assim, forte na exportação, é? É forte, nós temos... Eu me lembro de uma empresa lá, famosa, que é a sua fruta, não sei se ainda... Não, a sua fruta ainda não tem mais. Hoje, a nossa grande polo de exportação é a carne. A carne, frigorífico. Isso, e também confecções. Confecções também? Tem, Bonifácio é muito forte, tem muitas fábricas na matéria de texto, confecção. E essas aí seriam os grandes responsáveis pelo produto exportado. Exato, exato. Hoje, em Bonifácio, fixa residência temporariamente um número de judeus, que eles vêm justamente para poder fiscalizar a matança, a organização da exportação da carne para Israel. E esse assunto da fiscalização judaica se dá da forma com que o animal é abatido, né? Exato. Porque se não houver o derramamento de sangue, se ele não sangrar, não serve para o abate, para o consumo da carne pela comunidade judaica. É isso mesmo? É isso, tem todo um ritual, né? A matança é através de uma espada... É, porque tem que sangrar, não pode ser na pancada, né? Isso. Porque existia um abate que era a base da marreta, né? Exato, exato. Eu já vi abater com a marreta, aí, abatido pela marreta, o judeu não consome esse produto, essa carne. Isso. E tem uma parte... E é muito grande o número de judeus aí nessa fiscalização, prefeito? Depende do período do ano, mas entre 50 a 30 judeus que fazem essa fiscalização, que realizam. E aí eles ficam lá em José Bonifácio? Moram lá. Residem lá, se hospedam lá. Residem lá, isso. Que interessante. Olha, eu acho que pouca gente sabia disso, viu, prefeito? É, doutor. E você vai aprendendo um pouco da cultura deles, do jeito deles, da forma de se viver, né? E falando ainda de Bonifácio, quantos habitantes, prefeito, tem no município? Bonifácio está com 37.800 habitantes, de acordo com o censo. E todo prefeito, é lógico, ele fala que sempre tem um pouco mais, né? Eu acredito que Bonifácio ultrapasse. É verdade. Mas por que o censo nunca bate com a ideia que a gente tem na cabeça? Ou nós somos tudo doidos, ou o censo é que está certo. Hoje nós... Falta mil casas para finalizar o censo em Bonifácio, mais de mil casas. São pessoas que, às vezes, não querem, têm medo... De prestar alguma informação. De prestar informação. E aí o censo acaba fazendo a sua estatística, né? Para jogar essas casas, e às vezes nem sempre corresponde com o real. Corresponde com a realidade. Agora, é importante o número de habitantes para fins de recurso, né? O fundo de participação dos municípios é fundamental. Hoje, se nós, com essa população que nós estamos, de acordo com o censo, por 800 pessoas, nós perdemos 4 milhões. Mas o que é isso? É. E não tem jeito de ajudar o censo na contagem? Nós estamos ajudando. Pegamos todo o pessoal nosso da Estratégia de Saúde da Família, que tem contato com essa população na zona rural, que tem contato com a população... É porque a zona rural deve ser muito grande lá no seu município, até porque a área territorial é vasta, né? É enorme o município de Bonifácio. Nós temos mais de 1.200 quilômetros de estrada de terra. Olha aí. Hoje, nós estamos com 37 pontes em estado complicados. Temos alguns alunos que não estão conseguindo levar para a escola, justamente por causa dos intempéries da natureza, desse período aí, das chuvas. Muita chuva, né? Decretamos até estado de emergência no sábado, Bonifácio, que rodaram cinco pontes com as chuvas. As pontes feitas de madeira... Quer dizer, de madeira ou não, já fica intransitável. Intransitável. E o município, então, é muito grande. Tem uma economia diversificada. Nós começamos aqui no pedágio e vamos até o Tietê, divisa com Barbosa. O Barana era o município. Ali pertence tudo. Até onde está aquela polícia rodoviária lá? É Bonifácio. Exato, é um bairro de Bonifácio. É extenso mesmo, hein? É extenso. Nossos caminhões de lixo têm que ir lá, as máquinas têm que ir lá. É todo um... E tanto é de comprimento como também de largura. Nós vamos lá para Planalto, bem do outro lado. É enorme o município. E quando o prefeito disse que hoje o Zé Bonifácio é uma subsede da região metropolitana, essa subsede envolveria quantos municípios? Onze municípios. Onze municípios. Aí entra... Monte Aprazível, Planalto, Nipuã, Ubarana, Potirendaba... A Potirendaba também? Potirendaba também entra lá. Puxa vida, eu não imaginava que Potirendaba é tão pertinho daqui. A fundação que estava fazendo o estudo, ela levantou de acordo com a característica econômica. Por isso, não significa que é por causa da geografia, e sim a questão econômica dos municípios. Prefeito, e com relação ao turismo? Porque já que está lá margeando o Tietê, tem um projeto? Porque eu vi alguma coisa que o governador Tarcísio está incentivando o turismo na Associação dos Municípios, que eu não sei dizer quais são exatamente, que é de uma outra região, a Crescesp, uma coisa assim. E que é para fomentar o turismo nesses municípios. Há algum projeto nesse sentido aí na sua gestão? Ah, sim. Nós iniciamos um projeto já há algum tempo. Nós queremos transformar Bonifácio, município de interesse turístico, MIT, que é a primeira etapa, e nós queremos transformar município de interesse turístico religioso, com o seu primeiro tópico, por causa do Monsenhor Ângelo, que viveu lá. Hoje, nós temos Romaria, tem a festa da fraternidade, tem todos os milagres, de acordo com a fé católica. E nós temos também o lazer, que é as praias do Tietê, o Nova Iorque. Aí nós fizemos todo um projeto, contratamos empresa e enviamos para a Assembleia o projeto do MIT para ser aprovado. Está em andamento na Assembleia do Estado de São Paulo. Só para deixar claro que a gente vai ter que chamar o comercial, o intervalo, esse processo do MIT iniciou na sua gestão, prefeito? Iniciou na nossa gestão, isso. Não é algo que já vem sendo discutido, iniciou na sua gestão. Isso, perfeito. Então, de antemão, parabéns pela iniciativa, porque o turismo é uma coisa fantástica para qualquer município. E você que está em casa, não saia daí, que a gente volta num minuto só. Ei você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma escola de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Se o papo agora é moda e comportamento, tem o E-Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo pra você. Lente 100 milímetros. Um bate-papo diferente e atual. Bora pra um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades pra saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem pra você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no teladois.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita pra toda a família. Vem! Estamos de volta com o prefeito de José Bonifácio, Dilmo Rezende. Dilmo, o seu partido qual que é mesmo? A gente não mencionou aqui. União Brasil. União Brasil. É o 44, é isso? Aliado ao governo do Estado, né? É aliado ao governo do Estado. Aliado ao governo do Estado com o Tarcísio de Freitas. Exato, exato. Isso ajuda nessa busca do MIT aí, do interesse turístico do município? Ajuda, ajuda muito. Precisa desse contato, dessa ligação com o governo, né? Os nossos municípios, né? Os nossos municípios, eles são bem deficitários em todos os campos, né? E aí nós precisamos desse recurso, tanto federal como estadual. E precisa, e isso ajuda. Esse vínculo de partidos que estão juntos na política nossa ajuda, sim. E o MIT, hoje, ele está na Assembleia, tem o apoio do presidente da Assembleia, do Carlão Pignatari, tem o apoio de uma grande maioria. Então, ele está só naquela fase de técnicos para ver se está totalmente certo o projeto para a aprovação. E hoje, sem articulação, sem contato, você não consegue, né? Sonho que sonha sozinho, é só um sonho. Agora, sonho que sonha junto, ele vira realidade. Isso é bacana, né? Ô, Dilma, diz uma coisa. Nessa gestão, prefeito de José Bonifácio, apaixonado pela cidade, que eu já pude perceber que você tem um amor muito grande, tem um carisma pela cidade, um carinho, fala de boca cheia. É gostoso, né? É muito bom. Fala a verdade, eu sou rio pretense. Rapaz, eu levo essa cidade, rio preto, no coração, todo lugar que eu vou. Até eu brinco, assim, quando alguém fala, você conhece rio preto? Eu pergunto, você conhece rio preto? O cara fala, ah, não conheço. Aí você pergunta, aí conhece Paris? Aí o cara, ah, Paris eu conheço. Fala, é outra cidade tão bonita quanto. Eu tenho esse carinho, tenho esse amor. Deu para perceber, Dilma, percebi. Eu vou para... Às vezes eu vou trabalhar na prefeitura, quatro horas da manhã, saio de lá uma hora da madrugada, meia-noite, corro, mas sabe quando é prazeroso. Porque a vida de prefeito não é fácil, né? Não, mas é gostoso. Tem que gostar, né? Tem que gostar. E esse contato com o povo é bom, né? Cada obra que você passa, nós fizemos seis areninhas lá. Imagina você ser um político, deixa eu só te interromper, imagina você ser um político que você não pode ter contato com as pessoas. Ah, não. É horrível, né? Aí eu paro, né? Para, né? Porque o gostoso é exatamente o que você disse aí. Você foi no mercado para comprar um feijão, ficou quatro horas batendo papo lá. A mulher que fica brava, né? Fala, poxa vida. Eu fui numa festa, nós fizemos uma festa em Bonifácio e muita gente, e aí eu falei, vou andar um pouco, né? No meio do povão mesmo, ver como é que está. Aí, de repente, eu olhei um segurança atrás de mim. Eu falei, mas caramba, né? E andei para lá, fui para lá e ele foi. Fui para cá, eu fui. Ah, esse rapaz está me perseguindo. Aí chamei ele e falei, o que está acontecendo? Ah, pediram para ficar com o senhor, para olhar o senhor. Eu falei, mas o dia que eu precisar de um segurança no meio do meu povo, que eu represento, que eu sirvo eles, aí eu posso desistir, né? Já não estou representando mais esse povo. Mas eles mandaram. Eu falei, mas eu não gosto de falar, mas quem é o prefeito aqui? Eu falei, vai fazer outro serviço, deixa eu tranquilo com o meu povo aqui. Não, não, não. O dia que você tiver que... Que não puder sair na rua é complicado. É, também não serve mais para servir o povo. Prefeito, agora uma outra coisa. Apaixonado pela cidade, já demonstrou, me fala dessa nova experiência que acabou de ser empossado como presidente da AMA, que é a Associação dos Municípios da... Araraquarense. Araraquarense. Exato. E aí envolve muito mais municípios, né? Aí o senhor vai presidir uma associação que engloba, acho que mais de 60 municípios. 120, 130. 130 municípios. Exato, é a maior do país. É a maior do país, a AMA? É a maior do país. A sede continua ali no Jardim Seixas aqui? Na Ciesp. Ah, na Ciesp agora? É isso. Ah, tá. Eu fui numa... Como é que é? Como é que está sendo? Como é que foi? Por que o seu nome? Como é que vence uma eleição dessa? Olha... Porque não é fácil, porque eu acho que todo prefeito quer ser presidente da AMA. É... É... E no final eles fizeram um sorteio para ver o prefeito que iria falar. Eu estava do lado do prefeito de Santos, acho que o Jundiaí, do outro lado, e o sorteio... José Bonifácio. Acho que foi esse, é o mais caipiro de todos, vamos ver ele falar. Aí... Vamos pregar uma peça desse... Aí eu disse para eles... Esse prefeito. Nessa semana eu estava na minha casa, quatro horas da manhã, bateram lá. O pai, sem condições financeiras nenhuma, tinha acabado de perder um filho, não tinha dinheiro para poder pagar o caixão, não tinha dinheiro para fazer o velório. E aí eu tive que levantar, tive que ir, tive que organizar. Um carro, às vezes, da polícia, que é de responsabilidade do Estado, ele quebra, mas demora muito. O que a gente faz? A gente vai lá e dá uma mão e conserta. Nós temos um distrito de lá, de Bonifácio, quebrou o bebedouro. Tudo isso numa semana deles. É do Estado. Mas como é que eu vou deixar os alunos do Estado, que é do meu município, que são os nossos alunos, sem a água gelada? Aí nós fomos lá e colocamos... Qual que é o distrito? Santa Luzia. Santa Luzia. Eu queria lembrar o nome de Santa Luzia. Aí eu disse para eles, eu falei, olha, quebra o ouvido da escola, eu tenho que ir lá repor. E eu gosto, toda sexta-feira, de tomar uma cervejinha. Mas quando eu vou na lanchonete, no bar, eu sento e eu vejo essa garrafa, me dá um certo nervoso. Porque eu vejo a grande maioria dos impostos que eu estou pagando para ela aqui, indo para Brasília, para manter uma estrutura gigantesca. A outra parte vai para São Paulo. E eu que preciso de pagar o caixão, que preciso de arrumar o carro, colocar o vidro, colocar o bebedouro, que os problemas estão no município, fico com muito pouco desses impostos. E esse foi o seu discurso lá? Foi o meu discurso lá. E com o representante do governo do Estado, com o representante do governo federal, eu falei, nossa, agora acho que eles vão me linchar. Não, até que aplaudir no final, porque... Não, mas você falou só a verdade, né? E vendo essa visão de que, infelizmente, a valorização do município, onde acontecem as coisas, ainda é muito pouco no nosso município, me entusiasmei aí para a AMA. Entusiasmei aí para defender o municipalismo, defender a região nossa mesmo, quantos problemas de comum que os municípios têm, haja vista a questão do lixo. Já pensou se esses municípios se juntassem e montassem o seu próprio aterro, ao invés de pagar, os municípios receberiam. E se fizer ainda mais um trabalho, como você mesmo sugere, que é a questão da separação do lixo, o orgânico, o reciclável, entre esse conjunto de municípios, trabalhando lá a questão da cultura, ela pensou quanto ainda esses municípios não ganhariam. A região nossa, por exemplo, hoje passa um problema sério de exportação. Então, o meio rodoviário é o mais caro, complicado, com um monte de pedágio. Por que o aeroporto nosso de carga? Cadê? Se fala há tanto tempo. Temos que ir atrás, temos que buscar o sistema ferroviário aqui de Rio Preto. Quais as soluções? Porque, resolvendo o problema da ferrovia de Rio Preto, resolvendo o problema do aeroporto de carga aqui da região de Rio Preto, resolve o problema de Bonifácio, resolve o problema de Monte Aprazível, resolve o problema de Guapiaçu, resolve o problema das cidades, do conjunto que nós estamos aqui, sobre Rio Preto. E aí, movidos com esse desejo e com essa conversa, e os prefeitos, nós estamos sempre juntos, em São Paulo, sempre juntos. Em Bonifácio, quando nós enfrentamos a pandemia, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi chamar todos os prefeitos da região para conversar e tentar buscar uma solução em conjunto. E aí, vendo essa forma da gente conduzir, do jeito de trabalhar, os próprios prefeitos nos incentivaram a ir para a AMA. Então, até que nós teríamos mais quatro ou cinco concorrentes. Os quatro ou cinco, quando souberam que era a gente, eles desistiram e deixaram para que nós fôssemos. A eleição foi através de aclamação. Que bacana. Mas, prefeito, o senhor tocou em pontos importantíssimos para a economia e para o desenvolvimento do interior. Porque eu assino embaixo a sua fala quando diz o seguinte, as coisas acontecem no município. No município. Não acontece lá não, em Brasília, São Paulo. As pessoas vivem aqui. E é aqui que elas precisam dessa visão. Porque quando o senhor fala de aeroporto para cargas, para exportação, é altamente necessário. Já passou da hora de se fazer isso. Essa questão da ferrovia, muito embora lá na época do Tarcísio, como ministro da infraestrutura, se motivou muito. E a gente aguarda isso. E penso que, com essa visão que o senhor tem, e com esse objetivo de tornar mais eficaz a nossa logística, nós vamos trazer desenvolvimento e isso beneficia no bolso do contribuinte, que é o que a gente mais preza aqui. Porque, de fato, o contribuinte já tem o imposto de renda e, quando ele vai tomar cervejinha, paga mais imposto. Já paga no salário e depois paga no consumo. É o país dos impostos, né? E o senhor é o defensor pela redução do imposto. Prefeito, vou dizer uma frase aqui que eu acho que ela é minha. Eu acho que um governo, se quiser demonstrar sua capacidade, sua competência, ele faz uma política de redução de impostos. Porque quando você tem que aumentar impostos, na minha opinião, esse governante está assinando um atestado de incompetência. Quando se fala em aumento de impostos, é porque não foi competente. Essa questão do lixo aí que a gente lançou aqui, e fico satisfeito com a sua visão de também apoiar, que é uma coisa lógica, que é a reciclagem. Agora, misturar no caminhão o lixo, para pagar, para separar, para depois aproveitar só 30%, é uma coisa que poderia, já no contrato, as prefeituras, já fazerem um contrato para que essa coleta seja seletiva. Para quê? Para já não misturar, já pega separado. E a cultura que o senhor disse aí, que é ensinar o munícipe. Tem um apoio da prefeitura de Bonifácio nesse programa nosso, doutor? Com certeza, com certeza. Todas as manhãs eu levanto e olho para cima e me diz, olha, o senhor me fez, me colocou aqui e me deu essa oportunidade, então o senhor me guia. Hoje eu levantei, fiz a mesma coisa, e chegando aqui, você me surpreende falando da questão do... Então, isso já ficou. Eu tenho que chegar lá e nos organizarmos o mais rápido possível para poder fazer esse trabalho. Começar nas escolas, um trabalho que funciona muito é o aluno, porque ele vai chegar em casa e vai cobrar da mãe, do pai, ter dois lixinhos lá, esse aqui não arrampou aqui, esse aqui não arrampou ali. A prefeitura estudar, vou sentar com a equipe nossa, para a gente ver, buscar, quem não sabe, copia, o que outras cidades fizeram, se dando sacos coloridos, quanto fica isso, se nós temos outra... O trabalho educativo, eu acho que ele é fundamental, é a base para que se dê certo a esse projeto. Então, quero agradecer muito, doutor, por ter nos orientado nesse caminho e de uma... É muito importante, não só para a Bonifácio, mas para todo um conjunto, para o país, para o mundo, isso é o importante hoje. E tudo que trouxer benefício ao contribuinte, o prefeito e a AMA pode contar aqui com o SBT, com o espaço. Eu agradeço. Prefeito, o nosso tempo está terminando, eu quero te agradecer muito a sua participação, dizer que a caneca é um presente. Obrigado. Bacana, prefeito, prefeito José Bonifácio, presidente da AMA. E, para encerrar, quero convidar você a assistir o nosso próximo programa também, cujo entrevistado será o presidente, o CEO da Chiquinho Sorvete, que é o senhor Isaías Bernardes. Tem Chiquinho Sorvete lá em Bonifácio, prefeito? Tem Chiquinho Sorvete lá em Bonifácio, já fica um abraço para ele e o convite para que vocês possam ir lá chupar um sorvete, conhecer Bonifácio melhor ainda. Tá certo. Prefeito, muito obrigado, um grande abraço pela sua participação, sucesso. E você que está em casa, até sábado que vem.